Fala família MPP! Uma boa tarde a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à Correção do Kiss. Eu sou o professor Marcão e de uma forma rápida e simples vamos detonar essa questãozinha de razão e proporção que colocamos no Kiss. Para você ficar por dentro de toda a nossa programação, principalmente para você que é marinheiro de primeira viagem, siga-nos nas nossas redes sociais. Aqui na descrição do vídeo nós colocamos o link das nossas redes, então siga-nos nas nossas redes sociais. E sem mais delongas, sem quiri-quiri-corococó, vamos à Correção do Kiss, razão e proporção para o MP São Paulo. É isso aí, você que está se preparando para o MP São Paulo, está aí uma questãozinha da Banca Unesp. Beleza? E no final da Correção nós vamos trocar uma ideia sobre o nosso curso específico. Já aprovamos vários alunos para o MP São Paulo no último concurso que teve, aprovamos para a PM São Paulo, concurso recente, TJ. Em outras palavras, nos tornamos aí um especialista, como se fala em Banca Unesp. Então no finalzinho da Correção existe aí uma luz no fim do túnel. Então vamos lá, para cima deles. Está aí a questãozinha. Bola rolando no Maracanã. Vamos lá. Olha aí a questão. Primeira coisa que a gente vai fazer no exercício é aplicar a primeira técnica do método MPP, que é o método do I-50 ou método das marcações. Qual é o mantra MPP para a primeira técnica? Sublinhar para interpretar. Então vamos lá, família. Se liga na parada. Para pintar um conjunto de salas, foram compradas 20 latas de tinta. Após uma semana de trabalho, a razão, olha a palavrinha mágica, entre o número de latas que não haviam sido utilizadas e o número de latas já utilizada era de dois terços. O número de latas ainda não haviam sido utilizadas eram. Então vamos lá, primeira técnica. Sublinhar para interpretar. Então eu já sei aqui com o método dos 50 qual é o assunto. e eu já sei também ali o que o probleminha está perguntando. Então ficou muito claro para a gente que é um probleminha de razão e proporção e que ele está perguntando, está aqui, olha. o número de latas que ainda não haviam sido utilizadas. Legal. Então com a primeira técnica eu já sei qual é o assunto e eu já sei também qual é a pergunta. Agora, com a segunda técnica, qual é a segunda técnica do método MPP? É a técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Então quando você adquirir o nosso curso, de tanto você estudar, revisar e exercitar, você praticar esse ciclo, estudar, revisar e exercitar, você já vai saber qual macete utilizar. Qual é o macete que eu devo utilizar para questões de razão e proporção. Aí você vai lembrar do mantra MPP. Questão que te dá a razão, coloca o K, que vem a solução. Então com a segunda técnica, você já sabe o macete. Questão que te dá a razão, está aqui, olha. Coloca o K, que vem a solução. Então família, com o método MPP, você já vai estar na frente aí de vários dos seus concorrentes. Agora vamos aplicar aí o macete. Questão que te dá a razão, coloca o K, que vem a solução. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai olhar ali o total. Qual é o total de latas? Total de latas, 20. Está ali, 20 latas. Aí a palavrinha mágica, ele te deu a razão. Beleza. Questão que te dá a razão, coloca o K, que vem a solução. Razão entre quem? Entre o número de latas não enviadas e o número de latas já utilizadas. Não enviadas e já utilizadas. Qual é o valor dessa razão? Ele já te deu aqui, olha. Dois terços. Aí, irmão, um abraço. Questão que te dá a razão, coloca o K, que vem a solução. Então, número de latas não utilizadas. Três, dois K. Número de latas já utilizadas. Três K. Deixa eu ver se cortou ali, não. Só que ele fala que o total é quanto? Vinte. Então, se eu somar essas latas, isso aí tem que dar vinte. Então, dois K mais três K é igual a vinte. Tudo lindo. Tudo lindo. Dois mais três, cinco. No talento. Cinco K é igual a vinte. K vai ser igual a vinte dividido por cinco. K vai ser igual a quatro. Marcão? Não acredito. Pode acreditar. É o método do MPP. É o método que vai te aprovar. Então, família. Se eu tenho K, eu tenho tudo. Como ele está querendo aqui o número de latas que ainda não haviam sido utilizadas, ele quer o valor do N. Então, N é dois K. Dois vezes quatro vai dar oito. Então, dessas vinte latas, oito ele não utilizou. Então, olhando aqui o gabarito, letra C, letra C de casa. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Letra C de churrascão da aprovação. E finalizamos aqui a correção do quis. Mas não vai embora, porque agora eu quero falar com você que está se preparando para o MP São Paulo. Esse é o nosso curso específico, onde você vai aprender na íntegra o método MPP, que tem como base três pilares, três técnicas. A primeira é o método dos 50. A segunda é a técnica R. E a terceira, que é a cereja do bolo, é a técnica 2080. O nosso curso tem isso como referência. 20% de teoria e 80% de exercícios. Não tem como você aprender matemática, raciocínio lógico, sem a prática. Ah, Marcão, não tem teoria? Tem, tem teoria. Só que a teoria, ela já é direcionada para o que interessa. A gente não fica ali fazendo rodeios. A gente já sabe o que a banca quer. Então, o nosso curso, ele é bem específico. Ele é bem direcionado para aquela banca, para aquele concurso. Então, se você quer passar no MP São Paulo, está aqui a oportunidade. E esse curso, ele está com cinco bônus. Cinco bônus. É isso aí. Então, se você tem interesse, o Júnior está colocando aí o link. Esse é o telefone dele de contato. 021-9702-99443. Vai lá, adiciona ele no WhatsApp, que ele tira todas as suas dúvidas sobre esse concurso. Sobre valores. Como funciona o curso. Enfim, se você vai fazer outro concurso. Entre em contato com ele. Adicione ele aí. Vai lá, que ele com o maior carinho vai te ajudar da melhor maneira possível. Beleza? Encerra aqui a correção do KISS. Cara, muito obrigado pela sua participação. Fique atento. Hoje, hoje, faremos uma mega aula, às 20 horas, para você, falando sobre a tríade MPP. Você conhece a tríade? Então, não perca essa aula de hoje. Legal? Insista, persista e não desista. Faz o 3. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Valeu.